Fala rapaziada, tudo bem? O América anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Esteban Burgos que estava lá no futebol espanhol, na verdade disputou a última temporada no Málaga da Espanha e o seu contrato se encerrou e a equipe não renovou com o atleta, inclusive uma temporada muito decepcionante para o Málaga que eu já te conto um pouquinho mais. Bora entender quem é esse atleta, como é que ele joga? Ele que já disputou a elite do futebol espanhol, Esteban Burgos é o novo reforço do Coelho Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas Burgos é um zagueiro argentino barra espanhol de 31 anos Começou sua carreira naturalmente na Argentina, Giminácia Itiro, Talheres, Godoy Cruz, Rosário Central e desde 2017 estava no futebol espanhol. Na Espanha atuou em três equipes, Alcorcón, Eibar e Málaga No Alcorcón, que foi quando ele se transferiu da Argentina para a Espanha, ele disputou apenas a segunda divisão do campeonato espanhol Mas logo foi contratado pelo Eibar. No Eibar, ele disputou a elite do futebol espanhol. Para quem não sabe, o Eibar é um time que fica na região do País Basco que busca a independência. É uma região que pertence à Espanha e fica entre a Espanha e a França E lá no País Basco tem algumas equipes que disputam a elite do futebol espanhol como o Eibar, que eu acabei de citar, como a Real Sociedad, o Atlético de Bilbao Devo estar esquecendo de outra equipe importante. Ah, o Alavés também, que alterna entre elite e segunda divisão do campeonato espanhol E lá no Eibar foi quando ele viveu o seu melhor momento, disputou três temporadas Jogou contra os três principais times do momento, lá do futebol espanhol, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid Inclusive fez gol contra o Atlético Mas ele nunca foi um titular indiscutível Inclusive nas temporadas de elite, foram duas, né? A primeira que estava na elite permaneceu A segunda que disputou e acabou sendo rebaixada Em que o Burgos disputou, né? E nessas duas temporadas ele era a quarta opção Reserva principalmente de Paulo Oliveira, zagueiro português Que tinha uma certa qualidade Arbilha, um outro zagueiro que tinha bastante identificação com o clube E também o Bigas, que era outro zagueiro que tinha bastante oportunidade E o Burgos era a quarta opção da equipe, né? Mas mesmo assim ele entrava, tinha minutos Já citei que ele jogou contra as três principais equipes dos últimos anos Do futebol espanhol Mas não durou muito tempo, tá? Logo o Burgos saiu e foi jogar no Málaga No Málaga disputou a segunda divisão do Campeonato Espanhol Só que ele viveu um momento complicado principalmente nessa última temporada Por quê? Ele foi rebaixado pra terceira divisão junto com o Málaga É verdade que ele não disputou as últimas duas partidas Mas apesar de ser um reserva, ele tinha minutos, tá? Ele entrava, ele participava Mas teve esse desempenho coletivo ruim, né? O Málaga é uma equipe tão tradicional que já disputou o UEFA Champions League Caiu pra terceira divisão Bom, voltando agora pra ele no América Como é que ele atua Expliquei como é que foi a carreira dele Principalmente no futebol espanhol Que foi quando eu acompanhei o atleta Mais no Eibar, né? Quando eu tava disputando a Elite Assim, o Burgos, ele chega por empréstimo até o fim do ano Com uma opção de renovação por parte do América Eu tenho muita dúvida Com base no que o Burgos apresentou na última temporada Nessas últimas temporadas Porque assim, cara A gente sabe que a segunda divisão do Campeonato Espanhol Tecnicamente não é lá um primor, né? A gente sabe como é que é bem abaixo Nem se compara, inclusive, com a primeira divisão E assim, ele não ser um titular iniscutível Não se destacar É algo que me incomoda bastante Quando ele já disputou a Elite do futebol espanhol No Eibar Ele já não era a principal peça E você já percebeu aqui que ele era a quarta opção Então, tecnicamente, ele já demonstrava Que tinha uma certa dificuldade, né? Eu gosto muito do seu jogo físico, cara Eu acho ele um zagueiro rebatedor Que eu acho que ele tem uma noção de posicionamento ok Muito boa Tem uma noção de cobertura boa também Não é um zagueiro veloz Mas é um zagueiro que incomoda demais, tá? Então, ele busca a todo momento dar o bote Incomodar o atacante adversário E isso é importante Agora Cara, eu tenho muita dúvida Como é que ele vai chegar agora Eu confesso que eu não acompanhei a temporada dele pelo Málaga Na segunda divisão Então, eu não sei como é que está a questão física e técnica do atleta Agora, hoje, eu não consigo apontar que ele seria titular no lugar, por exemplo, do Éder Ou do Iago Maidana na zaga do América Ou no próprio Ricardo Silva Que é, talvez, né? A terceira opção, a quarta opção hoje Da zaga do Coelho Então, eu não consigo apontar isso Mas, você se lembra que eu citei Que eu acho que ele é um zagueiro que incomoda bastante Que busca dar o bote ao adversário Incomodar Fazer a pressão realmente Eu acho que isso pode ser um fator importante, determinante Porque você que acompanhou o vídeo do Javier Mendes O volante contratado recentemente Foi anunciado ontem, inclusive Que estava no Racing do Uruguai Eu citei algumas características que vão ser fundamentais para o América Depois você pode ir lá conferir Vou deixar na descrição E o Burgos, eu acho que ele pode ser muito importante com essa capacidade Porque, se a gente for analisar Hoje o América tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, né? São 33 gols sofridos em 15 partidas Penúltimo colocado a 5 de sair da zona do rebaixamento A 5 pontos, né? Então, eu acho que assim E analisando os jogos do América Acho que as principais deficiências são sem bola, né? Você compactar as linhas Você não deixar espaço entre as linhas de marcação O técnico Wagner Bancini Para tentar corrigir esse problema Contra o Flamengo Ele montou uma linha de 5 laterais Com 3 zagueiros e 2 laterais E aí é o ponto principal, tá? Porque a gente sabe que a zaga titular é Éder e Agu Maidana Agora, são dois zagueiros que relativamente Têm uma certa qualidade para sair jogando, né? Não são aqueles caras que a todo momento buscam incomodar Buscam roubar a bola São aqueles caras que ficam um pouco mais na linha defensiva, né? Ocupando os espaços E isso é importante, sem dúvida Só que eu acho que falta esse cara Para roubar, para incomodar Para fazer a falta quando for preciso E o Burgos é sim esse jogador Assim como o Javier Mendes também Então, imagino que essas duas contratações foram pensando nisso Para aumentar o poder defensivo de marcação do time E se for pensando exclusivamente nisso Eu imagino que os dois possam ajudar muito Possam ajudar bastante Para tirar esse espaço do adversário Para incomodar Para roubar cada vez mais bola E sem dúvida, né? Os atacantes de frente têm que aproveitar As tantas oportunidades que o América produz aí Nas partidas de campeonato brasileiro Então, imagino que tanto o Burgos quanto o Mendes Possam ser importantes nisso Agora, se você estiver esperando um zagueiro Ou um volante Com a capacidade de construção Com a qualidade técnica diferente Esquece, cara Nenhum dos dois são isso Então, eu imagino que eles possam ser importantes Principalmente na bola aérea, né? Força física, aumentar isso E eu acho que o América precisa disso, né? Porque a gente vê o América cria oportunidades O América joga bem na maioria das partidas Com a bola nos pés Mas deixa espaço sem bola, né? Entre as linhas de marcação O América não morde como deveria morder Bom, principalmente esse vão Entre os meio-campistas e os zagueiros É algo que precisa ser corrigido E imagino que essas duas contratações Sejam baseadas nisso Se for, eu acho que pode dar certo sim Pode dar resultados Tecnicamente, ele é bem abaixo E o Mendes também Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários Sobre o Esteban Burgos Muito obrigado pela audiência Não esqueça de ajudar esse trabalho independente Se inscrevendo no canal, ativando as notificações E curtindo esse vídeo Um grande abraço e até a próxima Tchau Tchau